Vamos lá, PEC do Estouro. Olha, o gasto extrateto, até já foi falado aqui, o Buiu já antecipou, pode chegar a 198 bilhões. Roda aí, por favor. O senador Marcelo Castro decidiu protocolar a PEC do Estouro nos mesmos moldes diante projeto que foi apresentado pelo governo de transição com gasto de extrateto que pode chegar a 198 bilhões de reais. O valor decorre dos 175 bilhões que seriam destinados para o novo Bolsa Família. Acrescidos de 23 bilhões para os investimentos. A PEC da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Nassu da Silva, que foi apresentada para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, caso o nome venha a ser alterado, atingiu o número mínimo de assinaturas necessário para o início da tramitação e já foi registrada no sistema do Senado, nomeada como a PEC 32 de 2022. A PEC do Estouro já conta com até a última atualização com 28 assinaturas registradas, ou seja, mais do que as 27 assinaturas necessárias para o início da tramitação na Casa. Agora, a proposta aguarda o despacho da mesa diretora do Senado para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Muito bem, já vamos na sequência, como é o mesmo tema, o orçamento para 2023, o único caminho que temos é o da PEC. O senador protocolou proposta com 198 bi acima do teto. Vai, roda. O único caminho que nós temos é o caminho da PEC, porque é a única maneira que nós temos de excepcionalizar do teto de gastos o Bolsa Família, que são 70 bilhões de reais, e a única oportunidade que nós temos, foi aqui onde eu me esqueci, de recompor o orçamento. Porque esse orçamento, eu tenho dito várias vezes, inúmeras vezes, este orçamento que nós temos sem a PEC, ele é inexecuível. Muito bem, Arnaldo Lourenço pediu a palavra, pode começar, senhor Arnaldo. Eu acho o seguinte, está havendo um esforço de todos, todos os partidos. Primeiro que eu já disse aqui, nenhum, nenhum desse que foi eleito é maluco de votar contra isso. Até porque, se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele ia também pelo mesmo viés. Não tinha como. Não ia pagar os 150 reais que o Lula prometeu para cada criança até 6 anos de idade. É necessário, se faz necessário. Já existe, com os 450 reais que ia ser dado, que está no orçamento de Bolsonaro, 105 milhões desse dinheiro alocado. Está faltando aí apenas 93 milhões para chegar aos 198 bilhões. Detalhe, o que eles querem é tirar esses 105 bilhões que tem do teto de gasto. Tirando esses 105 bilhões do teto de gasto e injetando mais os 93 bilhões fora, isso é só para cuidar da necessidade do nosso povo. É justo isso. E é justo também que se tire esses 105 milhões que já estão no orçamento, porque tem que socorrer a universidade, tem que socorrer a cultura, tem que socorrer o desemprego, tem que socorrer a farmácia, que o Bolsonaro tirou 60% dos recursos da farmácia popular, que leva dinheiro para o povo. E ainda vai ter, e sofrer ações dos municípios e governos, com essa isenção de ICMS que ele fez, que ele vai ter que repor da gasolina barata para tentar ganhar a eleição. Como ele perdeu, agora as pessoas ficam discutindo. Lá vem o Zezinho falar que vai quebrar o país, nem nada. Nós não entendemos nada de economia, mas pelo menos eu entendo de bom senso. Muito bem, Zezinho, depois das palavras do economista Arnaldo Lourenço, sua vez. Rapaz, ele de economia, ele entende de fazer, diz que ele é um bom feijoeiro. Um bom feijoeiro, ele realmente, ele faz a melhor feijoada da cidade. Não, ele mostrou uma muqueca essa semana passada. Ele venta, ele brinca, ele fica ali e vai ali ventando. Ele é bom, com o feijoeiro ele é bom. Mas vamos lá, rapaz, ele já teve a proeza, a gente já viu, já cansei de ver ele aqui. Olha, eu acho que é pouco essa PEC aí, ela é pouca. Eu acho que tem que ser um salário mínimo. Continua achando. É, continua. Quanto mais dinheiro para o nosso povo, mais dinheiro no comércio, mais emprego. É o que vocês estão querendo. O governo não foi feito para guardar dinheiro para dar para banco, não. O dinheiro do governo é para cuidar da matéria-prima do universo, que é o ser humano. Olha, eu vejo o seguinte, o ser humano, ele tem que estar em primeiro lugar no orçamento. Ok, mas a gente tem que ver como, aonde, como tirar o dinheiro para pagar. É endividamento? É o que vocês querem. Eu estou preocupado com o que está acontecendo, porque vocês estão brincando. E outra coisa, estão pegando... E quem vai voltar, como você mesmo falou, quem vai voltar contra? É difícil você voltar contra. Você voltar contra é comida? Voltar contra... Agora, o país pode entrar numa recessão como entrou lá em Dilma, que foi aquele desastre que nós já vivemos, e podemos voltar. Você não tem noção, Buiu. No governo Dilma, era 36 bilhões o Bolsa Família. Por favor, deixa eu completar. Não, porque vai ter um programa só para você daqui a uns dias. Só um programa, só para você. Você falar à vontade. Então, era 36 bi. Nós estamos falando de 198 bilhões. É um cheque em branco. Então, eu defendo que seja dois anos. E quando você fala isso aí, é emergencial, gente. É emergencial. Não é uma brincadeira que Buiu está aqui para brincar. Buiu, debate público é sério, Buiu. Não leva, é brincadeira. Você pegar e jogar aqui suas bravatas. Não, pode ser R$ 1.200, porque o povo tem que ser o salário mínimo. Mas, gente, não é brincadeira. Essa PEC do estouro, ela pode nos dar problema daqui a dois anos. Ele ainda quer um cheque em branco. Quer o seguinte. É negociar tudo agora. É presidência da Câmara, do Senado. Virou o seguinte. Virou uma farra. Querem ter governabilidade. Coisas que não reúnem condições para governar. E está pegando o Brasil, colocando num problema que nós vamos ter daqui a dois anos. Eles querem quatro. Quatro é demais. Dois já vejo demais. Querem uma emergência. Tem que tirar as pessoas dessa linha da pobreza. Pelo amor de Deus. Nós temos soja aí para pagar isso. Vamos lá. Concluiu, Zé? Como é que concluiu? Ele não deixa a gente finalizar? Não. Olha, eu já falei. Sou contra quatro anos. Tem que ser dois anos para dar o equilíbrio e a responsabilidade fiscal. Agora, a gente já viu o tom que está dando aí. Tem muita gente arrependida. Tem muitos economistas que votaram no Lula que se arrependeu. E eu estou preocupado e estou com medo. É, Samuel. Se nós se reunirmos com todos os economistas do planeta, a gente não ia conseguir eleger um presidente da República. Esse negócio de economista... Quem está falando isso é o Zezinho. E meia dúzia de gato pingado. Para tentar induzir a você. A gente tem que ter clareza, Zezinho. Acho que todas as pessoas aqui são bem intencionadas. O Zezinho é igual a finanças, com dados, com números, superávit, com a dívida pública do país. É importante. É muito importante. Agora, meu irmão, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que ser ser humano. As pessoas estão atônitas, estão aflitas. O Lula apresentou um pacote de 10, com clareza. Eu tenho capacidade de ouvir, Zezinho. Eu tenho, mas eu quero que você diga como vai tirar o dinheiro. Ele sabe como. Olha, pessoal. A grande verdade é que o Bolsonaro quebrou o Brasil. O Zezinho é apoiador do Bolsonaro. E ele é consciente. Tanto é que ele quebrou que está tendo que fazer essa espécie de PEC para poder pagar o auxílio permanente das pessoas. Agora, qual o indivíduo cristão, ser humano, vamos afastar a religiosidade, dogma de fé? Qual o ser humano com bom senso, com que tenha dois neurônios funcionando e que consiga se conectar? Que vai ser contrário a fazer a retirada de R$ 150,00 de um benefício mensal para uma criança de até 6 anos de idade. Qual é o maluco, com exceção de alguns membros do Partido Novo, que defendem verdadeiramente essa política equivocada que o Zezinho tenta implementar, que é a responsabilidade fiscal e deixar o povo na míngua? Então, a gente tem que entender o seguinte. Como cristão e como ser humano, a gente tem que eleger prioridades. Qual é a prioridade de hoje? Já tem R$ 105 bilhões. Faltam mais R$ 93 bilhões. Se for para quebrar o Brasil, endividar e salvar essas pessoas que não vão comprar carro importado, não vão viajar para o Catar igual o filho do Bolsonaro, eles vão comprar comida, Zezinho. Arroz, feijão, gás, macarrão, proteína animal. Esse pessoal não vai comprar item de luxo. Você tem saudade da Dilma, né? Você tem saudade da Dilma. Eu acho que não eu. O desastre do governo Dilma. Eu acho que não sou eu. Você tem saudade. Eu acho que a maioria do... Você quer a continuação do governo Dilma. Eu penso que a maioria do povo brasileiro escolheu o Lula, acreditando que o Lula fosse implementar isso que ele está tentando implementar. Agora, pessoal, o Lula vai ser presidente a partir do dia 1º de janeiro. Não adianta que governar através de medida provisória. A gente tem que negociar, Zezinho, com quem foi eleito. Quem representa o povo é o Arthur Lira, é o Maurício Carvalho, é a Cristiane Lopes. São os 513 deputados de cidades. Eles representam o povo. A figura do Lula, Cícero, é uma figura decorativa. Ele é o presidente da República, chefe do Estado, mas nem todos os atos que ele quer implementar são atos discricionários. São atos vinculados. Ou seja, tem que passar pelo crivo. E ele tem que negociar com quem? Com o presidente do Senado da República, com o presidente da Câmara de Deputados. Colocar ali seus aliados em comissões temáticas para poder trazer de volta a farmácia popular. Fomentar o repasse das universidades públicas. Nesse exato momento agora, está faltando papel engenho na Universidade Federal do Estado de Rondonha. Isso não é mentira. Você que toma remédio na Lapril, que tem hipertensão ou pressão alta, como queira definir, se for na farmácia popular, você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro cortou esses repassos. E isso é uma verdade, Zezinho. Quem ama a verdade não pode ser seletivo. Bolsonaro fez o desmonte das políticas sociais, criou uma tal de casa verde e amarela, que não entregou nenhuma. Quantas casas verde e amarela foram entregues aqui no Estado de Rondonha? Agora eu sei te dizer. Quantos conjuntos habitacionais foram entregues no governo do Lula e no governo da Dilma aqui em Porto Velho? Agora, quantas famílias foram contempladas? Quantos institutos federais foram implementados? Como era a vida do povo naquela época? É por isso que o povo elegeu. Agora esse negócio de responsabilidade, responsabilidade fiscal, não sei o quê. Tu acha que a saúde pública está eficiente? Não está, meu irmão. Então a gente tem que ter clareza e eleger a prioridade. De todas as prioridades, a mais importante hoje é garantir a comida para aquele irmão e irmã que mais precisa. Samuel, quando é que você chegou à conclusão de que Bolsonaro quebrou o Brasil? Porque o Zezinho... Quando é que você percebeu isso? Não, o Zezinho não. Estou perguntando para você. Eu percebi semana passada, eu tive a certeza. Quando não tinha dinheiro para fazer o passaporte. E o filho do Bolsonaro só viajou porque já tinha passaporte. Porque se ele não tivesse passaporte, como não está conseguindo imprimir... Não tem papel. É problema de orçamento. É problema de orçamento, é de dinheiro. Quebrou. Tem 795 bilhões de rombo aí. Longe do Brasil está quebrado, Cícero. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Qual o problema de gastar esse dinheiro, então? São vários... O Zezinho é muito contraditório. São vários temas hoje aqui e o bicho está pegando, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Olha só, essa PEC, ela está chamada de PEC suicida. Por que PEC suicida? Porque o Lula está aplicando em cima do Congresso um golpe fatal. Um golpe fatal. O Congresso, todo mundo do Congresso é burro. O Congresso... O Congresso... O Congresso só pode ser polivalente, só pode ser reativo, se ele não entregar tudo para o Lula os quatro anos do jeito que o Lula quer. Depois que o Lula aprovar essa PEC, senhores senadores e seus deputados, vocês que estão nos ouvindo, o Lula vai precisar de vocês para que mais? Pode revocar. Vocês já passaram tudo, já deram tudo para ele. Pode criar uma nova PEC. O orçamento é anual. Por que vocês querem dar quatro anos para o Lula? E outra coisa, ele está apressado, Zezinho, porque ele quer tirar a nova legislatura, Cícero, que está chegando e ele acha, na cabeça dele, que a nova legislatura será mais difícil, porque está composta por pessoal de direita, bolsonaristas. Então tem que aprovar agora, na surdina, rapidamente. Vocês, senhores senadores, estão se suicidando. Olha só, o parlamento inglês, desde 1689, negocia com o rei da Inglaterra, a conta de outra. Tudo que o rei precisa tem que ir lá no Congresso. Tudo que está o teu programa. Tem que negociar com o Congresso. Vocês querem dar quatro anos de cheque em branco para o Lula? Mas isso pode ser revogado? Essa PEC pode ser revogada lá pelo Congresso? Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? É assim que o Congresso funcionou? Antes o Congresso não fazia o orçamento anual? Por que o Lula agora é quatro anos? Ele vai precisar de vocês para quê? A outra coisa, falando aqui do auxílio, o auxílio é 50 bi que o Bolsonaro estava pagando. O auxílio de 400. Se a gente subir para 600, vai subir para a média de 60 bi. Se a gente botar as crianças, lá mais uns 150 reais, vamos botar aí 80 bi. 80 bi você pagaria os 600 e pagaria os que já estão cadastrados. Mas veja bem, vamos lá. Os 80 bi atenderiam os 600 e as crianças. Mas Arthur, tu tem mil reais aí na carteira? Porque tu está falando de bilhões aí e não tem foi nada até agora. 200 bilhões, pessoal. Eles querem 200 bilhões sem cortar gasto. Pelo contrário, estão subindo salário de gente aí. Eu estou contando gasto, eles não estão fazendo nada. Eu estou contando gasto, eles não estão fazendo nada. Eu estou contando gasto, eles não estão fazendo nada. Só de quinquenho tem um juiz que vai receber 2 milhões. Tu também está recebendo, você está recebendo o teto de gasto. Pelo Senado Federal. Moisés, é a única pessoa que não pode falar aqui. Você sabia que o Moisés ganha mais do que o Hildo? É mentira, Moisés. O que eles estão fazendo? O salário do Moisés, ele é 90 mil, 95 mil. O Samuel é assim, ele é cara de pau. Ele não aguenta debater. O nosso debate aqui é um... Aí ele está falando besteira aqui. Já vem com questões que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Vamos lá. Não, Rico, aqui é o Samuel que tem carro zero. Eu sou organizado, eu não devo, eu não me prostituo. Eu não chego cocaína e eu passei. A gente tem que guardar dinheiro. Aí é uma coisa. Agora vem lá o Senado. Ele quer gasto, gasto. Compra o seu salário, Moisés. Não, mas eu não sou figura pública, Samuel. Você está equivocado. Eu não sou figura pública. Você é político. Ué, não, mas eu não estou aqui na condição de político. Você é político, rapaz. Tem nada a ver com isso. Tem que chegar e falar, olha, é todo privilégio. O Samuel... Eu estou cortando o meu salário. Eu não ganho mais 29 mil. Eu só quero ganhar 8. Fala. O Samuel quer dar um de doido aqui, pessoal? Não, é doido não. Você, você... Esse não corre. Você não é liberal. Vamos lá. Você gosta da feita mínima. O Congresso agora está subindo mais salários. Só um juiz irá receber 2 milhões. Tudo também vai receber, Moisés. Então, não tem nada a ver. Se é federal, se é federal, eu sou município. Não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Mas vamos lá. Se nós estamos precisando... É só lá para o desembaro. 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 Vamos lá. 30 segundos, Arnaldo, que eu preciso chamar o interbaro. Mas eu nem concluí. Como é que é? Vai passar a borrada ou não concluí? O Samuel ficou falando. Ah, eu achei que você já tinha... Vamos lá. Concluiu como que eu não falei que o Samuel não deixou? Então, corta o microfone do Samuel e corta o do Arnaldo também. Samuel pirou que dá de doido. Não, mas é porque você vai falar. Samuel está misturando uma figura pública com figura particular, privada, coisa... Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Então, nós precisamos cortar gastos. O que é que esse Congresso está fazendo? Aumentando o gasto, pessoal. Aí eu dei o exemplo. Agora mesmo tem um juiz que vai receber 2 milhões de quinquenhos retroativos desde 2006. O aumento para a questão dos quinquenhos poderá chegar a 1 bilhão e meio. Nós não estamos em crise? Nós não precisamos cortar para atender, como o Samuel falou, papel higiênico para as universidades? Como ele disse, ah, o Bolsonaro deixou quebrado. Porque não tem orçamento. O orçamento foi dado para pagar auxílios e foi dado para socorrer os estados por conta da pandemia. Isso ele não falou. Isso ele não passou para vocês. Não tem dinheiro para tirar. Então, o que acontece, pessoal? Se a gente quer dar dinheiro... Teve o Vale do Caminheiro também, o Vale do Taxista. É, para atender. Foi tudo isso para atender. Que o Buiu era contra. O Buiu aqui falou várias vezes que era contra os 600 reais. Pode procurar as gravações aqui, você vai pegar. Foi contra aqui a vida inteira. Então, ele, o Cujui, eles eram contra. Porque Bolsonaro era contra. Diz que era compra de voto. Era compra de voto. Que não podia aqui, não era para voltar. Tem testemunha aqui, ó. Que era para cancelar o título dele, eleitor. Isso, exatamente. Foram contra. Agora estão a favor. Agora, pessoal, quer ajudar as pessoas? Vamos ajudar. Vamos estender a mão. Mas vamos cortar as regalias. Vamos cortar as diárias. Vamos cortar as mamatas. Porque só esse negócio de estar criando gasto. Sem apresentar como o... O como. O de onde é a fonte. Que ele não tem. De onde é a fonte. Que ele não sabe nem de onde vão tirar a fonte. Sabe o que eles vão fazer, pessoal? Eles vão espantar o mercado. Vão tirar o investimento do Brasil. E você, que hoje está aplaudindo isso, poderá ficar sem o seu dinheiro. Arnaldo pediu 30 segundos. Fica à vontade. Esses caras estão ficando doidos. Agora mesmo falou... Você era contra, Builu? Cansei de ver você ser contra os R$ 600 aqui. O cara falando agora é contra o R$ 600 mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele assumiu. Eu quero R$ 1.200. Não. Você dizia que era contra porque era compra de voto. Tá aqui o Zezinho de prova. O Zezinho acabou de falar agora mesmo. Builu, você não queria... Eu quero R$ 1.200. Agora, o Lula, você quer tudo. Agora, fico feliz, sabe? Eu, quando eu vejo... Quando eu vejo um preto, igual a Moisés, ganhando R$ 29 mil, é mais do que justo. Mas ninguém tá aqui pra falar de dinheiro dos outros, não, pô. Não, eu tô falando a questão. A gente tá aqui pra fazer um debate público, pô. É mais do que justo. Tá vendo que tu gastou em lorota, pô. Ei, Builu, você quer ganhar bem? Faz concurso, pô. Estuda. Mas tu tá criticando o juiz que faz concurso. Não, não. Eu tô criticando o congresso. Tu tá criticando o juiz. Eu tô criticando o congresso. Tu falou que o juiz vai receber R$ 2 milhões. Todo mundo recebe K-Qing, Moisés. Tu recebe. Tu recebe K-Qing, Moisés. Todo mundo recebe. Você não é doido de ser formado em direto, pô. Todo mundo recebe. Todo mundo recebe. A gente não pode ser hipócrita. Eu tô falando do congresso. O repasse constitucional pro judiciário é 1%. Já ficou lá. Eu tô falando do congresso. Agora, o congresso. Tô cortando carne. O congresso tá aumentando o gasto, pô. Analdo, conclui. Por favor, Analdo. Conclui que eu tenho que chamar um intervalo. O recado que eu tenho pra dar pra irmandade. Seja inteligente. Faça concurso igual Moisés. Porque isso é louvável. Ele adquire. E eu fico feliz demais eu ganhando isso. Só me dá um nó na cabeça quando ele pede pra diminuir o salário dos outros. E o dele, não. Aí é aquele eu respondo. Eu vou dizer uma frase pra você, Moisés. Que é grave na sua cabeça que o meu pai sempre falava pra nós. Meus filhos, eu já vi muito burro preto. Mas o preto não pode ser burro. Muito bem. É só isso.